Variante do novo coronavírus chega a Rondônia. Ao vivo, nas redes sociais, especialistas esclarecem as principais dúvidas sobre o assunto. E mais, 76 estabelecimentos foram fiscalizados e o governo registra mais de 1.300 intervenções até a última quarta-feira durante a Operação Consciência. Tudo isso e muito mais no Giro de Notícias da Semana, que começa agora! O governo contrata mais de 30 profissionais para atuarem na emissão de até 16 mil títulos de imóveis rurais em Rondônia. O intuito é regularizar terras, favorecendo principalmente o aumento da produção do agronegócio local. Especialistas esclarecem dúvidas sobre variantes do coronavírus e alertam quanto à prevenção durante transmissão ao vivo. A virologista da Fiocruz, Deuzilene Dalacqua, explicou que o vírus possui uma variante resistente. Infelizmente, o não cumprimento do distanciamento aumentou a disseminação. Com desempenho econômico acima da média nacional, Rondônia é destaque em arrecadação e geração de empregos. Divulgada pelo IBGE em 28 de janeiro de 2021, o Estado já recuperou mais de 8 mil empregos, superando a margem de 20% das vagas perdidas. Na quarta noite da Operação Consciência, 76 estabelecimentos foram fiscalizados. O governo registra mais de 1.300 intervenções. Apesar de todos os esforços por parte do Poder Executivo, a população precisa se conscientizar, saindo de casa somente se necessário, fazendo uso de máscaras. Pessoas que contraíram Covid-19 podem doar sangue após 30 dias, explica a especialista da Femiron. O estoque de bolsas de sangue continua baixo. Seja um doador. Para mais informações a respeito de doação, você pode procurar a Femiron na capital, pelo contato 69-3216-2234. Para saber mais ações do governo, acesse nosso portal e siga nossas redes sociais. Eu sou Lídia Cristina, correspondente da SECOM do governo de Rondônia. Até o nosso próximo Giro de Notícias! Legenda Adriana Zanotto